Deus que sabe o meu caminho O fúzio pega fogo e a mata a cabeça É zona de perigo, zona faroeste Tem boca pra caralho por toda a região Já passou das cinco e tem nego no fracão Foram serena, esquina é meu território A segurança é a pistola, a boca é meu escritório Eu olho para o lado e vejo o meu gerente Tá dobrando a esquina, a fila de cliente Hoje vai ser bom pra você ver Eu já tentei de tudo pra parar, não dá E tá na chuva, é pra se molhar E tá no sangue aqui em qualquer lugar E tá na chuva, é pra se molhar O fúzio pega fogo e a mata a cabeça Já virou, já virou, já virou Cortina, morecada na esquina De noite, noite, dia Já virou, já virou Cortina, morecada na esquina De noite, noite, dia Forneceram as peças pra nós e naquele assalto nós se demos bem Recolhemos a mercadoria e o dinheiro do cacho e o estoque também O Luíra se deita no chão, né? Brinquedo, não tô falando a verdade Vejo câmera em todos os cantos, então Manda para cá, filmagem Traz a porra da fita pra nós Porque o nosso bonde não é de deixar rato O 5, 7, toma lá da cá Especialistas em assalto Nesta fita tá com os Marcelombra com porta E bava a fundão da Viteu Explosiva, produto importado é o quê? A R, baby, desran Moro aqui, pode pão Moro na zona noroeste onde reside só os loucos Mas leva a vida no sorriso mesmo passando sufoco Moro na zona noroeste onde reside só os loucos Que leva a vida no sorriso mesmo passando sufoco Antes disso na concentração fazendo um plano tudo no papel Selecionando os bandido nervoso montando um relevo cruel A hora e a data eu não sei e nem me recordo local Eu sei que foi emocionante pra mim ler a matéria no jornal O bonde é pesadão Irmão Vem junto com nós fortalecer É nós O bonde é pesadão Porta giratória Detectores de metal Arma com fibra de carbono Se não toco o sinal no tic tac do relógio O roubo começou Me agarrei no São Jorge Meu santo protetor E na hora do enquadro Não entra em choque Tu tá com as peças Tu tá com as peças Eu tô com a Glock e Canope Pega o gerente Troca o pente E abre o cofre Pega o dinheiro E joga nos malotes O bonde é pesadão O bonde é pesadão Irmão Vem junto com nós fortalecer É nós O bonde é pesadão Um homem aparentemente de boa Indo olhar meu ponto de vista Um mocinho do filme Com a gueta de progresso Tem um bom currículo Preserva bastante pai Mãe e filho De segunda a sexta Tem uma rotina Trabalho e fapu É o dia a dia No final de semana Ele tira um lazer Entre um shopping e barzinho Baile, funk e matinê No caminho do shopping mudou Seu destino foi um assalto Que balearam seu filho Mas foi aí que o monstro nasceu Perigo pra sociedade Olhou pra ele e fudeu Mas foi aí que o monstro nasceu Perigo pra sociedade Olhou pra ele e fudeu É, eu sei Que a juventude atual Mudou Infância não existe Mas acabou É que o mundo tá revirado Coitados É, eu sei É, eu sei Que a juventude atual Mudou Infância não existe Mas acabou É que o mundo tá revirado As vezes com certas palavras Se consegue fazer entender Uma mensagem que se enquadra Num incentivo pra quem quer aprender Cada um com seu destino Lutando por seu valor Se caminhar na trilha da paz Nunca vai passar terror Porque o mundo não tá aí com vários lados pra seguir Agradeço a Deus E firme e forte Dez-me aqui Porque É, eu sei Que a juventude atual Mudou Infância não existe Mas acabou É que o mundo tá revirado Coitados É, eu sei Que a juventude atual Mudou Infância não existe Mas acabou É que o mundo tá revirado É que o mundo tá revirado É madrugada Já passada as duas E eu aqui no samba e a tuba Bom de preparado Vários aliado Mas eu tô pre-sentindo o cheiro de escama no ar Criança chora e os cachorro late E agora tem a porra do gate De cima da laje Vários com tensão Deixa eles brotarem que vai tomar só de agatro ou vão Tô na biqueira fumando um do bordo Mas sempre veio pagar de louco E lá no Rafinha Tu sabe como é Se os gols e o cola Os cara manda eles voltar de ré A noite cai E os ninjas vem Safado e ruxida Eu sei que tem Mas tô ligeiro E não tô à toa Mexeu com nós A bala voa É só tiro de metralhadora Eu quero ver os colete aguentar Eu quero ver os colete aguentar Tudo andava de um jeito Estranho e estreito Que eu me sentia fraco Mas hoje eu mudei O meu caminho eu encontrei É engraçado até mudei meus atos Tudo era tão difícil Quase que impossível Que eu não entendia nada Um dia de tristeza com papel e uma caneta Dei sentido às palavras Eu escrevi Todas as mágoas e felicidades Da minha vida Todas as passagens E entendi minha voracidade Mano Eu escrevi Todas as mágoas e felicidades Da minha vida Todas as passagens E entendi minha voracidade Lembro que nesse contratempo Que me senti pequeno Com ódio incontormado Eu percebi que sou capaz E que com Deus eu posso mais E sei que Ele está do meu lado Com fé e força ainda luto E acima de tudo Eu me sinto um vitorioso É, quem sabe eu não sou nada Mas o tempo não para Eu vou seguindo e só desisto Eu já nasci com isso E luto com unhas e dentes Aquilo que quero que boto na mente Pra mim me pertence Eu vou além e quero mais É por isso que sou voraz É um processo educativo e inteligente Mano, eu vim pra incentivar Pra te encorajar Nunca dá bom pra mim E dá pra melhorar É, não se julgue incapaz Que sofredor você merece Bata no peito Eu sei jamais você Siga essa tese Ser um cara otimista Te ajuda a vencer E te leva além do infinito Cresci do lado da maldade Não mudei o meu caminho Vi que meu pai É meu verdadeiro amigo Foi aí que eu escrevi Todas as mágoas e felicidades Da minha vida Todas as passagens E entendi minha voracidade Eu escrevi Todas as mágoas e felicidades Da minha vida Todas as passagens E entendi minha voracidade E entendi minha voracidade Porque nós fecha no rumo Também fecha no asfalto Forgando na balada Joga dinheiro pro alto De Iwani e Titânio Só os rádios do momento O relógio vale o carro O cordão apartamento De perfume Calviply e o boné da cavaleira As inicial do nome Num pingente na dedeira De Hollister a Bertrand Nike, Adidas, Puma, Disca Eu deixo ela escolher Vai de ornete ou de bandite Mas se tiver amiguinha Eu também tô preparado As morena vai no Volvo As loura vai no Camaro Tô na beira da piscina Trezentas gramas do bolo Enquanto elas queimam um Eu já tô bolando o outro Pode abrir a geladeira Só não vai se pressionar Com tanto lança perfume E o champanhe pra brindar O que me deixa feliz É contar nota de cem Tenho conta no Brasil No exterior também Estão querendo saber O que eu faço o dia inteiro Se você ainda não sabe a mente É o que? Máquina de fazer dinheiro É o terror É o terror É o terror É o terror dos banqueiros É a mente do vilão Máquina de fazer dinheiro É o terror É o terror É o terror dos banqueiros Faz de galo Faz de cem Faz de dólar Faz de eiro É o terror É o terror É o terror dos banqueiros É a mente do vilão Máquina de fazer dinheiro É o terror É o terror É o terror dos banqueiros Faz de galo Faz de cem, faz de dólar, faz de euro Faz de galo Faz de cem, faz de dólar, faz de euro Faz de galo Faz de cem, faz de dólar, faz de euro Tá bom de açúcar, nego? Pra mim cê vale ouro Pra mim cê vale ouro Pra mim cê vale ouro A joia rara de todo o meu tesouro A joia rara de todo o meu tesouro Se você quer que eu te chame de mamãe Só pra você milhares de confissões E mesmo assim não consigo entender Sem porquê nem paguei Não tenho culpa se meu pai foi embora E até hoje eu não entendo a história Até parece que não gosta de mim Mas não fui eu que te causei o fim Sabe porquê, mano? Pra mim cê vale ouro A joia rara de todo o meu tesouro E tem mais Você que me tornou voraz Não transmitiu a verdadeira paz Eu só queria um colo de mamãe Pra mim cê vale ouro Pra mim cê vale ouro Pra mim cê vale ouro A joia rara de todo o meu tesouro A joia rara de todo o meu tesouro Tô nessas mesmo que eu escolhi Pensando bem ainda não consegui Chegar no ponto que eu quero pra mim Mas a minha história tem que ter final feliz Mãe, eu te amo, entendo o seu recado Nasceu pra ser estrela no Marocoscado Mas é que hoje tá tão diferente Tá meio estranho esse amor da gente É, não sei se eu que tô sendo moleque Por tragar um cigarro ou tomar uns bileques Penso também que perdi a vergonha No dia aqui, corre em cima e ruana Já faz um tempo eu me sinto sozinho Eu tô com medo desse meu caminho Marca entrevista com meu pai, sei lá É só desacerto pra nós dois não dar É, e os problemas ganham peso e dor Transforma em ódio todo meu amor Tá parecendo uma depressão Tipo uma ferida aberta comendo meu coração Mora aqui, manda é bom Eu não consigo entender O que que Deus quis assim O anjo me disse e até tentou me avisar Que a morte não manda recado É um ar de veneno, leva sem avisar Não consigo entender O que que Deus quis assim O anjo me disse e até tentou me avisar Que a morte não manda recado É um ar de veneno, leva sem avisar Vou começar assim Não consigo entender O que que Deus quis assim O anjo me disse e até tentou me avisar Que a morte não manda recado É um ar de veneno, leva sem avisar Meu maior veneno é cumprir a porra da pena Mas eu sei que logo eu vou sair Vou pra quebrada resolver os meus problemas Vou zoar e tirar onda no palco como MC Dali Capela é o bonde do Tônica Altri Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobra a atenção E como diz meu parceiro E como diz meu parceiro MC careca Tu tem que ser braço forte Tem que ter disposição Ao me deitar no travesseiro eu me lembro E não consigo acreditar Em oração eu peço a Deus que os cobram E que estejam em um bom lugar Destino trágico, triste que condenou Quatro famílias ao limite da dor E num pequeno gesto de carinho Cantaremos com amor Constantemente em nossos pensamentos Eternamente em nossos corações Estão no céu do outro lado da vida E além das ilusões E agora os residentes do BNH Estão de luto perplexos a chorar Estão de luto perplexos a chorar Inconformados com o acontecido Não sei qual foi o propósito de Deus De levar assim cinco amigos meus Já faz um tempo e eu não acredito Já faz um tempo e eu não acredito Bom, o dinheiro que tinha pra comprar o seu amor Infelizmente acabou Mas da maçã que fiz feira sou fã E enquanto comestes a semente tombou Ali se escondeu e com o tempo brotou Pois é Pisou, pisou, pisou em mim Que hoje necessitou Vai saber se daqui a algum tempo No futuro bem próximo Eu já esteja no meio da estrada E não tenha como ligar E da senhora, mãe, o que será Mas mesmo assim, minha mãe Pra mim Onde quer que eu esteja Cê vale ouro